A 21ª edição Baja Sai Brasil Regional Sul aconteceu em Caxias do Sul de 15 a 17 de novembro. 17 carros competidores, cada equipe deve ter no máximo 20 integrantes, a Pato Baja tinha 19. O carro de 190 quilos demorou um ano e meio para ficar pronto, o protótipo passou por diversos testes. Depois da parte de projeto, a gente precisa usar um gabarito para a fabricação das peças. Então a gente faz em MDF, faz o gabarito 3D, coloca os tubos sobre esse gabarito e vai mudando o carro conforme está no projeto. Faz a impressão na router, que é uma máquina que pega o software onde a gente desenhou o veículo no CAD e faz para a gente o gabarito de como devemos soldar as peças e fabricar. E as madrugadas? Nossa, passamos cerca de muito mais que 10, 15 madrugadas aqui no TF pré-competição. Então, desde as férias que teve, nós estamos trabalhando no projeto. A competição é administrada pela SAI, que determina como os veículos devem ser construídos, o que será avaliado e o que não é permitido. As equipes são analisadas em etapas diversas. Os acadêmicos são desafiados anualmente a participar da competição, que promove a avaliação comparativa dos projetos apresentados. Avaliado, por exemplo, a parte de freios, a parte de suspensão, a parte de conforto, a parte de segurança do carro e depois a parte dinâmica, que também se avalia a parte de tração, a parte da suspensão do carro. Também a parte do freio tem que funcionar o freio bem. Se não tiver o freio funcionando, o carro não vai para frente, não passa para frente. A caixa de transmissão feita por eles, as engrenagens foram fabricadas por eles, temperadas, feito o tratamento térmico. Até os discos de freio também eles fabricaram. A parte do setor de direção eles fabricaram. E o quadro em si todo foi fabricado por eles. O projeto é deles. Então, eu acho que a principal característica é essa. Então, e nesse ano, como a modalidade está avançando nessas exigências, então esse ano a gente teve que participar com um carro com tração 4x4. Cada acadêmico se envolve no desenvolvimento do veículo para atender as etapas das provas. No nosso novo protótipo, que é uma inovação na nossa área, agora a SAE está exigindo protótipos com tração nas quatro rodas. Então, esse veículo é o nosso primeiro protótipo com tração integral, conta com o sistema 4x4, com o sistema de bloqueio diferencial. Então, em casos de obstáculos mais complexos e terrenos mais irregulares, ele vai tracionar por igual as quatro rodas do veículo, dessa forma para conseguir transpor o obstáculo. Além disso, nós estamos contando com um novo motor, que pela primeira vez após anos de competição, a SAE está autorizando a utilização de três motores. Nós estamos usando o padrão norte-americano, visando, quem sabe, uma futura participação na competição mundial. Na etapa regional sul, no estado do Rio Grande do Sul, a Pato Baja conquistou o segundo lugar geral. São quatro horas de prova ininterruptas. O piloto tem que ficar suportando essas quatro horas e vence aquele que chega primeiro. E cada modalidade delas tem uma pontuação. E no geral, no total dessas pontuações, a gente ficou em segundo colocado geral. No Indura, a gente ficou em quarto lugar, mas em outras modalidades, a gente conseguiu pontuação suficiente para atingir esse segundo lugar. Mesmo não sendo o primeiro, para nós representa muita coisa, pois é um projeto totalmente novo. A gente teve a implementação ali do sistema 4x4 também. Então, para a nossa primeira competição, com esse protótipo novo, com um sistema novo, que a gente também não tinha muita certeza de como ia se comportar, foi um resultado muito satisfatório. Em março de 2025, tem a etapa nacional em São José dos Campos, em São Paulo. O grupo já sabe o que precisa modificar para marcar presença. A gente precisa da parte financeira, para conseguir manter o projeto. Agradecemos os nossos patrocinadores, que acreditam em nós e na nossa equipe. E também a parte de mudanças no carro, que a gente já conseguiu perceber nessa competição, pontos que precisam ser melhorados, e o tempo vai ser meio curto até março, vão ser três meses. Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente ainda. A gente percebeu algumas partes do conforto do piloto, que precisam ser melhoradas, que a gente não tinha percebido antes, que em tese estava tudo certo, mas depois do Enduro, igual o professor comentou, que é uma prova de quatro horas, e é bem desgastante e exaustiva. A gente percebeu que precisa ser melhorado. Algumas partes da suspensão também, a gente está com a ideia de fazer algumas mudanças aí, para conseguir um desempenho melhor. Porque na competição nacional, são mais de 80 carros, então a concorrência fica maior, né? E o nosso desempenho precisa ser cada vez melhor. O Instagram Pato Baja é o contato para patrocínio, e também pelo WhatsApp, 46-9903-0598. E aí